Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do reverendo Augustus Nicodemus. Hoje à noite eu tenho um tema que muitos acham que um pastor presuperiano não tem a menor autoridade para falar, que é sobre o Espírito Santo. Nós ganhamos o carinhoso apelido de sorveterianos, não é? Não temos o Espírito Santo. Mas como está na Bíblia, não é? E pastor presuperiano é expositor bíblico, eu tenho que falar sobre o Espírito Santo. Isso está aqui na sequência de mensagens que nós começamos desde sábado à noite. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no capítulo 8. Eu não vou conseguir chegar até o final, mas eu creio que avançarei o suficiente para nos dar uma ideia do que é que o apóstolo Paulo estava falando. Com respeito a isso do pastor presuperiano não entender nada do Espírito Santo, meu sogro, que é presuperiano, mas teve uma influência muito grande dos moravianos, que eram piedosos, missionários e valorizavam muito o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo. Ele sempre me dizia assim, ele foi meu diretor no seminário, foi meu tutor a vida toda, continua sendo o maior referencial que eu tenho. Ele sempre disse assim, Augustus, a mensagem sempre é maior do que o mensageiro. E então é por isso que eu me sinto encorajado hoje a falar sobre o Espírito Santo, porque a mensagem que está na Bíblia sempre é maior do que aquele que procura trazê-la. Então nós vamos começar, já pedi para vocês abrirem no capítulo 8, deixe aberto, nós iremos prosseguindo, fazendo a leitura à medida que prosseguimos. Espero chegar até o verso 30, não sei se vai dar. Se chegar até o 25 já está de bom tamanho, mas o alvo é o 30. Se Deus assim nos der a graça e a misericórdia. Também quero agradecer o carinho da igreja, a hospitalidade. Gente, foi muito bom rever tantos de vocês. A gente não sabe nem como dizer, em nome da Minka, minha esposa, da Ana, minha filha, nós queremos agradecer o carinho de vocês. Dizer que vocês estão no nosso coração. O tempo que nós passamos aqui em Goiânia, de fato, marcou nossa vida em ministério. E trazemos recordações maravilhosas de vocês, sempre que nós nos lembramos. Com exceção do Piqui. Então, tirando isso, Goiânia é uma cidade maravilhosa. Amamos essa cidade, vocês podem ter certeza disso. Muito bem, vamos fazer aqui uma recapitulação breve do que vimos até agora, para que nós possamos seguir o fluxo do pensamento do apóstolo Paulo. Paulo escreveu a carta para apresentar o evangelho que ele prega, a igreja de Roma, uma vez que ele não era conhecido da igreja, e ele queria o apoio da igreja para continuar e ir até a Espanha, anunciar Cristo naquelas regiões onde ele ainda não havia sido proclamado. Paulo sabe que quando ele chegasse em Roma, seria questionado pelos judeus. Havia uma grande comunidade de judeus em Roma, boa parte da igreja, maior parte provavelmente era composta de judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda mantinham sua lealdade às instituições judaicas, e corriam muitos boatos a respeito do apóstolo Paulo, que ele era um desertor do judaísmo, que ele tinha traído a fé judaica, que ele era contra a lei de Moisés, que ele era contra o templo, que ele ensinava os judeus a não circuncidarem o seu filho, seus filhos e assim por diante. Então tinha muito boato, corria muita coisa contra o apóstolo Paulo, que eram espalhadas especialmente pelos chamados judaizantes, que eram aqueles que queriam que os convertidos não judeus se tornassem judeus para poder entrar no reino dos céus. O ponto é que Paulo sabe que quando chegasse em Roma, ele ia ser questionado a respeito desses pontos. Então ele já procura esvaziar isso aí, escrevendo uma carta para a igreja de Roma, dizendo que pretende visitá-los, pretende ficar um tempo com eles, de lá pretende ser enviado para a Espanha, para pregar o evangelho, e aí ele já apresenta o evangelho que ele prega, e que ele pretende pregar na Espanha. E nessa apresentação, ele coloca os pontos principais da sua pregação à luz das questões judaicas. Então, quando ele vai falar sobre a perdição de todos os homens, ele fala da perdição dos judeus também. Capítulos 1, 2 e 3. Quando ele vai falar da justificação pela fé, ele diz que Deus justifica tanto o judeu quanto o gentil. quando ele fala sobre a santificação, que é o trecho da carta que nós estamos vendo, capítulo 6, 7 e 8, ele fala de como Deus nos liberta da lei para podermos servir a ele de uma novidade de vida. Depois do capítulo 9 até 11, ele fala da posição da nação de Israel dentro do plano de Deus. Ainda resta alguma coisa para Deus fazer com Israel no plano da redenção? Deus abandonou Israel ou ainda há um lugar para a nação de Israel, Israel étnico, dentro dos planos de Deus? 9, 10 e 11 tratam disso aí. Depois de 12 a 15, Paulo traz algumas orientações práticas sobre dons espirituais, unidade da igreja, liberdade cristã, comida sacrificada a ídolos, a vida em comunidade, especialmente em uma comunidade de judeus e gentios, como era a igreja de Roma, tinha uma série de problemas, não é? Para eles conviverem. E Paulo trata de tudo isso e termina se despedindo no capítulo 16, mencionando uma série de pessoas que ele conhecia na igreja de Roma. Então, em linhas muito gerais, é isso que é a carta aos romanos. Eu já dei a vocês a divisão e eu quero só agora focar na terceira parte, aliás, na terceira parte da carta que começa com o capítulo 6, que é sobre santificação. Capítulos de 1 a 3, perdição de judeus e gentios. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Capítulos 3, 4 e 5, justificação. Justificados pela fé, temos paz com Deus, começa ele no capítulo 5 e ele está falando não só de judeus, como também de gentios. E agora a grande questão, como é que aqueles que foram justificados gratuitamente, sem as obras da lei, como é que eles vivem aqui nesse mundo? Qual o segredo de uma vida que agrada a Deus? E aí, no capítulo 6, nós vimos o apóstolo Paulo fala como Deus nos liberta do poder do pecado mediante a nossa união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E ele responde dois questionamentos. Viver na graça significa viver na prática do pecado. Já que nós não estamos debaixo da lei, podemos viver uma vida de pecado. Isso ele responde no capítulo 6. No capítulo 7, ele responde uma questão muito importante. Até agora, Paulo vinha falando de que a lei... A minha voz é difícil de... Alô, alô, alô. Pronto. Até agora, no capítulo 6, Paulo tinha feito algumas declarações a respeito da lei que poderiam dar a impressão de que ele estava dizendo que a lei era ruim e que a lei não tinha nenhum propósito na vida do cristão. Então, no capítulo 6, ele diz por que a lei foi dada. A lei foi dada para mostrar que nós somos pecadores, para produzir em nós aquele grito do final do capítulo 7, miserável homem, que sou quem me livrará do corpo dessa morte. E aí, então, ele está pronto para apresentar o caminho pelo qual, de fato, nós podemos viver aqui, nesse mundo, uma vida de santidade e uma vida que agrada a Deus. Ele já tinha dito que nós somos livres do pecado pela nossa união com Cristo. Ele já tinha dito... Ele explicou por que a lei foi dada. Não é pela lei que nós nos santificamos. E agora, no capítulo 8, ele vai introduzir o princípio de que é pelo Espírito Santo que nós vivemos nesse mundo uma vida cristã vitoriosa sobre o pecado. Tudo isso que a gente aprendeu até agora, no capítulo 6 e 7, o Espírito Santo é quem ministra isso para nós. E nós, então, precisamos aprender o que é a vida no Espírito. Aqui, se você acompanhou o que nós falamos hoje de manhã, Paulo está expondo, expandindo, aquilo que ele tinha falado no capítulo 7, no verso 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade do Espírito e não na caducidade da letra. Eu estou usando a Almeida antiga, a Almeida atualizada, e vocês estão usando a Nova Almeida atualizada. A Nova Almeida atualizada, corretamente, traduzi o Espírito aqui com E maiúsculo, porque está se referindo ao Espírito de Deus. Nós não andamos mais na carne, debaixo da lei, mas nós vivemos uma vida nova pelo poder do Espírito de Deus. Isso ele disse, Paulo, no capítulo 7, no verso 6. E agora, depois de explicar para que a lei foi dada, ele volta a esse assunto e o capítulo 8 é uma expansão do que ele está dizendo. O que é essa vida nova no poder do Espírito Santo de Deus? E eu tenho algumas observações iniciais a fazer. Aqui, ele vai descrever as operações do Espírito Santo na vida daquele que está em Cristo. São oito coisas que ele vai dizer. Ele poderia dizer mais, não é claro? Mas ele escolheu oito atuações ou operações do Espírito Santo na vida do crente em Cristo Jesus. A segunda observação é que essa descrição que ele faz da vida no Espírito inclui um contraste entre a vida na carne e a vida no Espírito para que nós entendamos melhor o que é que significa viver no Espírito. Isso aí é natural. Às vezes, para a gente fazer uma coisa entendida, a gente começa primeiro dizendo o que é que ela não é, o que é que nós não estamos querendo dizer e qual seria o oposto para, então, a gente apresentar aquela verdade. porque aí ela fica em relevo, ela fica clara o que é que nós estamos dizendo e o que é que nós não estamos dizendo. A terceira coisa que eu vou dizer é que sempre me impressionou o fato que nesse capítulo oito, que é um capítulo sobre o Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala de muitas operações do Espírito Santo, mas nenhuma daquelas que a gente está familiarizado hoje em dia é em ouvir da parte de alguns grupos evangélicos que são as coisas principais que o Espírito Santo faz, tipo, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, sonhos, visões, revelações, sinais prodígios, milagres, maravilhas, estranhamente, todas estas coisas estão ausentes no capítulo oito. Paulo não menciona absolutamente nada. Eu fico me perguntando aqui seria o lugar para Paulo mencionar essas coisas, porque ele está dizendo o que será uma vida no Espírito em contraste com você viver uma vida carnal, uma vida debaixo da lei. Então, eu vivo no poder do Espírito Santo. Ao dizer isso, eu vivo no poder do Espírito Santo por causa do ambiente marcado por essas ideias no evangelicalismo brasileiro. A primeira ideia que você tem é que a vida no Espírito é uma vida que envolve todos estes sinais prodígios e maravilhas. entretanto, quando você lê o capítulo oito, você fica com a impressão que Paulo está descrevendo qualquer outra coisa menos a vida no Espírito Santo, porque ele não fala de nenhuma dessas coisas. Sabe quando é que Paulo vai falar dos dons espirituais nessa carta? No capítulo doze. E mesmo assim, ele nem menciona o Espírito Santo. Ele diz que Deus, ele pega a metáfora do corpo e diz que a igreja é como um corpo e que cada pessoa é como um membro do corpo, cada um tem uma parte para fazer e todos nós somos importantes. E aí ele menciona vários dons no capítulo doze e nenhum dos dons está associado ou são que são mencionados é daqueles que a gente está acostumado a ouvir associado ao Espírito Santo. Línguas, sonhos, visões, revelações, milagres, profecias, nada. Ele não menciona nada disso lá em Romanos doze. E aí a gente pergunta por que Paulo escrevendo aos romanos ele parece um presbiteriano e quando ele escreveu para Corinto parecia um pentecostal, porque ele fala, quando ele escreve para Corinto ele fala de línguas, sinais, prodígio, maravilha, profecia e tudo mais. Essa é uma pergunta que permanece. E eu quero sugerir alguma explicação para vocês à medida que a gente for progredindo aqui. só quero deixar claro que eu não estou negando a realidade dos dons espirituais. Eu estou dizendo que a Bíblia, Paulo, coloca os dons espirituais no seu devido lugar. O problema hoje não é, as pessoas pensam que o problema é cessacionismo e continuismo. Não é. O problema é qual o lugar que você dá aos dons espirituais na vida cristã. Quando você os destaca e dá a eles uma proeminência muito grande, você esquece o feijão com arroz que o Espírito Santo faz na vida da gente e que é o básico e que é o mais importante e que é o que Paulo diz aqui, omitindo completamente a questão do sobrenatural. Vocês já entenderam por que aqui o pessoal diz que preteriano não pode falar sobre o Espírito Santo, não é? Mas vamos quebrar a regra e vamos falar porque está no texto. Então, vamos lá. Vamos começar com versos de 1 a 4. A primeira operação, a primeira atuação do Espírito Santo que Paulo menciona na vida daquele que está em Cristo é a aplicação da obra de Cristo. Versos de 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne, a carne aqui é a carne de Cristo, condenou Deus na carne o pecado. A primeira atuação mencionada por Paulo aqui é que o Espírito Santo aplica em nós os efeitos da morte de Cristo, coisa que a lei não podia fazer. Ele diz isso em contraste com aquilo que nós vimos no capítulo 7 hoje de manhã. No capítulo 7 você encontra esse conflito do homem não regenerado que entende qual é a vontade de Deus, percebe a vontade de Deus, ele não consegue obedecer a Deus e cai num estado de desespero depois de viver uma vida de um ciclo de pecado, lei, morte e condenação. Ele não consegue agradar a Deus, ele não consegue se justificar diante de Deus. Mas agora, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa condenação que foi descrita no capítulo 7 ela não existe mais para os que estão em Cristo Jesus. Por que não? Porque a lei do Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, porque a lei do Espírito da vida, o Espírito que concede vida, coisa que a lei não podia fazer, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando eu me converti, o Espírito Santo que produz vida, ele me livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Deus passou a lei, você está debaixo da lei, você é um pecador, você não pode cumprir a lei, portanto, você está morto. A morte aqui nesse mundo, física, e a morte eterna, é a lei do pecado e da morte. Todo mundo está debaixo dessa lei, menos aquele que está em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus, não há mais condenação. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele toma os benefícios da morte de Cristo na cruz e aplica àquele que está em Cristo Jesus pela fé. Verso 3, porquanto, o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, aqui Paulo está recapitulando o que diz no verso 7, capítulo 7, era impossível a lei conceder vida porque ela estava doente por causa da nossa carne pecaminosa. O problema não é a lei, o problema é que a lei foi dada para pecadores como vocês e como eu. então isso adoeceu a lei e ela não podia salvar. Os 10 mandamentos não salvam ninguém. Então, o que era impossível para a lei fazer, porque ela estava doente por conta da carne, Deus fez enviando o seu filho. E Deus na carne de Cristo crucificou, pagou e castigou o pecado. De maneira que nós agora podemos ser livres de toda condenação. Veja o que diz o verso 4, a fim de que o preceito da lei, Cristo morreu por nós, Deus mandou que Cristo morresse por nós, ele morreu na cruz, ele assumiu a forma humana na nossa semelhança, levou o nosso pecado na cruz e o Espírito Santo aplica isso em nós, para que, verso 4, o preceito da lei, as exigências da lei se cumpram em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida da pessoa que se converte, o Espírito Santo imputa, transmite aquela pessoa os benefícios da morte de Cristo Jesus, de maneira que aquela pessoa não está mais condenada diante de Deus. A lei não pode fazer isso, seu esforço não pode fazer isso, os seus méritos não podem fazer isso, suas boas obras não podem fazer isso, nós estamos debaixo da lei, do pecado e da morte, mas Deus pelo Espírito Santo introduz um novo princípio de vida que é vida no Espírito e a primeira coisa que o Espírito Santo faz é aplicar os benefícios da morte de Cristo de maneira que eu sou justificado e eu posso dizer já não há mais condenação. Gente, que coisa maravilhosa, não é? O Espírito de Deus faz isso, Ele me traz, Ele me imputa, Ele me transfere os méritos de Cristo que na cruz do Calvário levou sobre si os meus pecados, essa é a lei do Espírito de vida, é a primeira coisa que Ele faz, não esqueçamos disso, quando a gente pensa sobre o Espírito Santo, comece pensando na justificação de como Ele opera isso, Ele faz com que isso se torne uma realidade na vida daquele que crê em Cristo Jesus. A segunda operação do Espírito Santo na vida do crente, está aí do verso 5 a 8, Paulo diz que Ele nos inclina a agradar a Deus, vamos ler, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz, por isso o pendor da carne é inimizado e contra Deus, pois não está sujeito a lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, Paulo aqui está fazendo um contraste entre a vida na carne e a vida no Espírito, a vida na carne é a vida não regenerada, é a vida daquelas pessoas que não nasceram de novo, elas estão no seu estado natural, elas estão debaixo da lei, elas não podem cumprir a lei, a carne pecaminosa inclina essas pessoas ao mal, elas sentem inimizade contra Deus e portanto elas não podem agradar a Deus, a pessoa que não é convertida ela não pode agradar a Deus, ela pode doar para caridade, pode doar para orfanato, ela pode ser uma pessoa moralmente boa, pode ser reta, pode ser justa, mas tudo que ela faz procede da carne dela, que é então todos os bons atos feitos por não regenerados eles não são aceitáveis diante de Deus porque procedem de um coração não regenerado, procedem de uma raiz corrompida, seria a mesma coisa que eu chegasse aqui para vocês e oferecesse para vocês um bolo maravilhoso, um bolo de chocolate com amêndoas, do jeito que eu gosto, só que eu sou um leproso, as minhas mãos estão cheias de lepra e eu trago aquele bolo para você, você vai olhar para o bolo ou para a mão de quem está trazendo, você não vai querer aquele bolo, não é? Ou então eu estava com covid, todo mundo sabe que estou com covid, por exemplo, covid brava, violenta, e então eu trago para você um bolo na minha mão, não é? Então são as boas obras carne não pode agradar a Deus, e a nossa natureza pecaminosa, Paulo diz aqui, ela faz com que a gente se incline para as coisas da carne, verso 5, os que se inclinam para carne, cogitam, pensam nas coisas da carne, no verso 6, o pendor da carne dá para a morte, a intenção da carne, ou a direção da carne, o que a carne faz, acaba levando a morte, verso 7, o pendor da carne, a inimizade contra Deus, então, não existe isso de amigo do evangelho, já ouviu falar essa expressão, é uma pessoa que não é crente, mas também não é descrente, que vem para a igreja, mas nunca toma decisão, ele não é contra Deus, nem a favor de Deus, ele está ali mais ou menos, não existe isso, se você não é convertido, se você não nasceu de novo, você é inimigo de Deus, você não quer as coisas de Deus, você pode ter uma capa de religiosidade ou qualquer outra coisa, mas o pendor da carne é inimizade contra Deus, por que? Porque a carne não está sujeita a lei de Deus, a nossa natureza pecaminosa, ela não aceita os mandamentos de Deus, ela não aceita ser dominada por Deus, ela não aceita se submeter a Deus, ela sempre vai achar um jeito de se revoltar contra Deus, mesmo que possa parecer alguma coisa piedosa, conclusão de Paulo no verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não tem possibilidade nenhuma dessas pessoas serem salvas, alcançarem algum mérito, receberem o favor de Deus, porque eles vivem no estado adâmico, no estado de, que a gente chama de viver na carne, pecaminosidade, não regenerados, alheios à vida de Deus, inimigos de Deus, podem ser religiosos, podem ser pessoas maiormente boas, podem até ter sua própria religião, ter fé, nunca é a fé verdadeira em Cristo Jesus, porque a velha natureza também pode ter crença em muita coisa, tem gente que crê em Papai Noel, em duende, em tanta coisa, é capaz de crer em alguma coisa, mas não em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador por si só, a menos que o Espírito Santo de Deus venha e faça aquilo que a gente viu nos primeiros versículos, aplique em nós os méritos de Cristo, nos dando vida, para que nós possamos nos arrepender e crer de verdade, em contraste a vida na carne, você tem a vida no Espírito, aí no verso 5, os que se inclinam para Espírito das coisas do Espírito, então é isso que o Espírito Santo faz, ele inclina os que estão em Cristo Jesus para as coisas de Deus, então é natural o novo convertido querer ler a Bíblia, querer Deus, orar, é natural para ele, ele se sente inclinado a isso, ele se sente inclinado a perguntar qual é a vontade de Deus nas decisões da sua vida, ele se sente inclinado a praticar a palavra de Deus e fazer aquilo que ele sabe que é correto, o Espírito de Deus inclina o coração do convertido para aquelas coisas que são de Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus, ele gosta de aprender sobre Deus, ele gosta de ouvir a palavra de Deus, de ler sobre as coisas de Deus, avançar no conhecimento de Deus, ele sente amor ao Senhor Jesus, ele Espírito de Deus que mora em você, que inclina os que são de Cristo para as coisas de Deus, é isso que o Santo Espírito de Deus faz, e estas coisas, elas levam a vida, verso 6, enquanto que o pendô, a inclinação, a tendência da carne dá para morte, do Espírito dá para vida e paz, quem é guiado pelo Espírito Santo nas coisas de Deus, ele não somente experimenta vida e paz, mas ele promove vida e paz, ele é um pacificador, ele quer o bem, ele ama as pessoas, ele quer fazer o que é correto, quer fazer o que é correto, portanto, está aí, a segunda operação do Espírito Santo, como eu disse para vocês, isso aqui é o básico da vida cristã, Paulo não está falando aqui daquelas manifestações porque na igreja de Corinto tinha muita gente que tinha essas manifestações mas Paulo diz para eles vocês não são espirituais mas vocês são carnais capítulo 3 da primeira aos corintios o apóstolo Paulo os repreende por isso então primeiro espírito ele traz a regeneração a justificação pela fé segundo ele inclina o que está em Cristo Jesus para as coisas de Deus terceira coisa ele habita em todo crente do verso 9 a 11 a questão da habitação veja aí vós porém o porém aqui introduz o contraste com a vida na carne vós porém não estáis na carne mas no espírito se de fato o espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o espírito de Cristo esse tal não é dele se porém Cristo está em vós por causa do pecado mas o espírito é vida por causa da justiça se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita tem tanta coisa nessa passagem aqui que eu não sei nem por onde começar mas aí você já pode deixar muito claro como Paulo diz aqui quem não tem o espírito de deus esse aqui não é de deus final do verso 9 se alguém não tem o espírito de Cristo esse tal não é dele então por definição todo convertido todo regenerado ele tem o espírito santo morando nele isso de que você numa primeira etapa se torna crente em Jesus é batizado e num segundo momento você tem uma experiência secundária em que você recebe o espírito santo não tem o menor fundamento bíblico porque se uma pessoa não tem o espírito de Cristo ela não é convertida a característica de quem se converte é que o espírito de de deus vai morar naquela pessoa vai morar naquela pessoa e se a pessoa é habitada pelo espírito santo algumas consequências acontecem vem aqui primeiro verso 10 se Cristo está em vós note que para Paulo Cristo aqui é a mesma coisa do espírito ele está dizendo que o espírito está em nós então ele diz se Cristo está em vós quer dizer se o espírito de Cristo está em vocês o corpo na verdade está morto por causa do pecado não negamos isso momento nenhum aqui que nós continuamos a ter uma natureza pecaminosa e que está sujeita a transgredir a lei de Deus se Cristo está em mim se espírito de Cristo está em mim essa corrupção está presente mas o espírito aqui devia ser espírito com E maiúsculo mais uma vez que é na N A mas o espírito traz vida por causa da justiça a justiça aqui é a justiça de Deus pela qual ele justifica pecadores Deus justifica pecadores mediante a obra de Cristo Jesus Deus lhe torna ele lhe considera justo com base naquilo que Cristo fez por causa disso ele mandou o espírito santo ao seu coração e esse espírito de Cristo que é enviado por Cristo e que fala de Cristo ele produz vida em você a presença do espírito santo me traz vida proveniente da justificação e olha que coisa maravilhosa verso 11 se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita a presença do espírito santo no presente não somente transmite a vida de Cristo e o poder para viver uma vida santa mas é esse mesmo espírito que vai é o espírito do Cristo ressurreto se eu estava unido com ele na sua morte capítulo 6 se eu estava unido com Cristo na sua morte o que me liberta do pecado eu também estou unido para ele na sua ressurreição quando Cristo vier em glória o mesmo espírito que hoje habita em mim ele vai tirar o meu corpo da sepultura vai me reunir aonde eu estiver ainda que eu tenha sido cremado ou despedaçado ou já esteja tão velho que as minhas partículas já se espalharam pelo mundo todo ninguém sabe ninguém humanamente falando poderia reunir mas o espírito de 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 semelhante ao Senhor Jesus e ao corpo da sua ressurreição coisas que a gente não pensa quando a gente pensa no Espírito Santo a gente está pensando em outras coisas mas coisas simples que Paulo está falando já anotou aí o que que o Espírito Santo faz no crente primeiro ele traz a justificação para você versos de 1 a 4 segundo ele inclina você a gostar das coisas de Deus versos de 5 a 8 terceiro que nós vimos aqui do verso 9 a 11 ele habita em você portanto transmite vida aqui e ele é garantia de que quando houver ressurreição dos mortos você vai ser ressurreto também glória a Deus amém pois é isso é o que o Espírito Santo faz e tem mais versos de 12 a 13 ele traz a mortificação da nossa carne assim irmãos assim pois irmãos somos devedores não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne porque se viver de segundo a para morte mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo certamente vivereis aqui está outra coisa que o Espírito Santo faz na vida daquele que está em Cristo Jesus outra coisa que o Espírito que habita em nós faz primeiro ele Paulo diz aqui ele faz um contraste no verso 12 irmãos nós somos devedores não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne isso tudo aqui tem a ver com o que nós já vimos no capítulo 6 e no capítulo 7 o crente não é devedor a carne ou seja ele não é obrigado a fazer o que a carne quer antes da conversão não tinha jeito você era escravo do pecado mas em Cristo você foi liberto da escravidão do pecado e você não é mais devedor a carne para fazer aquilo que a carne deseja você pode dizer não ao pecado você pode dizer não para a tentação nós já vimos isso e eu não vou repetir nós não somos devedores a carne como se constrangidos a viver segundo a carne o cristão não é constrangido a viver segundo a carne ou seja ele não é obrigado ele não é forçado a viver segundo a carne porque ele está no espírito ele já foi regenerado já foi unido a Cristo Jesus portanto ele pode viver uma vida liberta do pecado e eu sempre preciso lembrar eu não estou falando de perfeccionismo mas eu estou falando sobre de uma vida de vitória sobre o pecado infelizmente grande parte dos crentes vive uma vida subcristã acostumado a viver no pecado como se fosse natural um deslize aqui um deslize ali pede perdão as vezes sim as vezes não todo mundo faz tem gente pior do que eu ah isso aqui não é tão ruim assim Deus não vai levar em consideração ah Deus vai entender essa minha situação essa é uma vida subcristã está abaixo do padrão da escritura o padrão bíblico é que você não é constrangido a viver segundo a carne até porque Paulo diz aqui no verso 13 se você viver segundo a carne você está caminhando para a morte é uma prova de que você não é crente você não é regenerado se a sua vida é fazer os desejos da carne isso é uma prova que você está debaixo da lei do pecado e da morte você está caminhando para a morte você não está vivendo você não está unido a Cristo você não está sendo guiado pelo Espírito Santo pecado tem que ser acidente na vida do crente não pode ser aquilo que o defina nenhum crente pode ser conhecido ah aquele linguarudo aquele cara é mulherengo ou então aquela mulher aquela mulher sensual explora a sensualidade dela aquele cara é desonesto o crente não pode ser conhecido por esse tipo de coisa porque pecado é acidente na vida dele se você caminha segundo a carne você está caminhando para a morte você está caminhando para a morte mas verso 13 se pelo Espírito você mortifica os feitos do corpo certamente você vai viver você tem a vida eterna qual é a prova que você tem a vida eterna é que pelo poder do Espírito Santo você mortifica os feitos do corpo corpo aqui carne é a mesma coisa as vezes no pensamento de Paulo dá a impressão de que ele cedia o pecado no corpo como se o pecado estivesse no corpo físico mas isso é apenas impressão Paulo sabe que o pecado se estende a todas as dimensões da natureza humana e não somente o corpo mas ele tem que citar alguma coisa então as vezes ele cita corpo cita alma e assim por diante se você mortificar os feitos do corpo ele podia ter dito os feitos da carne ou os feitos da sua mente ou do seu coração ele podia ter dito isso aqui no fim ele quer dizer se você mortificar o pecado que está em você então é uma prova que você está caminhando para a vida o que é que significa mortificar o pecado significa você matar o pecado de fome dizendo não eu vi uma história uma vez não sei se é verdade enquanto que aqui aqui no Brasil a gente tem briga de galo né briga de galo em alguns lugares tem briga de cachorro e o pessoal aqui deve ter no Brasil também né a gente conhece rinha de galo mas deve ter briga de cachorro e eu soube da história de não sei se é verdade recebi como ilustração vocês sabem que tem dois tipos de tem dois tipos tem a verdade tem a mentira e tem a ilustração de sermão né tem alguma coisa que fica mais ou menos no meio aí a gente nunca sabe direito se o que a gente está contando aconteceu mesmo ou se alguém já contou como ilustração mas nesse local o cara era dono de cachorro e ele promovia essas brigas não é e ele apostava também e ele tinha um cachorro preto um cachorro branco botava os dois para brigar e ele sempre ganhava ele sempre apostava no cachorro que ganhava uma vez perguntaram para ele qual era o segredo ele disse quando eu quero que o cachorro branco ganhe eu deixo de dar comida para o preto deixo ele fraquinho fraquinho e quando eu quero que o preto ganhe eu deixo de dar comida para o branco ele vai ficando fraquinho 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 você mata por inanição é assim que você mata o pecado vem o desejo que mulher linda olha muito mais do que a tua esposa não não vou olhar mas que coisa maravilhosa só uma olhadinha não não vou olhar não aí você abre o celular olha a foto da sua esposa já está lá olhando para ela mas uma olhadinha só não faz mal não 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 vou olhar dez vezes que você fizer isso a tentação você vai mortificar ela vai embora resistir ao diabo e ele fugirá de vós resistir ao diabo é a mesma coisa o pecado resista ao pecado e ele vai embora é assim que se mortifica mata de fome não não vou fazer não vou fazer faz como José a mulher dando em cima dele a mulher do patrão dando em cima dele dando em cima dele quando ele viu que finalmente ela se joga em cima dele e ele fugiu caiu fora não ficou porque se ficasse é melhor perder uma boa capa do que perder uma boa consciência ele perdeu a capa dele mas não perdeu a boa consciência dele e aí está um exemplo do que a gente tem que fazer mortificar pelo poder do Espírito Santo o que eu quero dizer é que você pode fazer isso pelo poder do Espírito Santo não é pelo seu poder mas pelo poder do Espírito Santo você pode mortificar os desejos do seu coração os desejos pecaminosos e ter uma vida de vitória como Paulo ensina aqui se vocês mortificarem os feitos do corpo certamente viverão não somente aqui essa vida plena mas a vida eterna também do verso 14 em diante até o 15 nós temos a quinta operação do Espírito Santo que é guiar o cristão como filho de Deus versos 14 e 15 pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebestes o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados mas recebestes o Espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai todos os que é isso Paulo fala aqui todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus em que é a que guiar guiar em que Paulo se refere aqui fica mais claro mais adiante quando ele fala aqui do Pai não é nós não recebemos o Espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados mas recebemos o Espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai o Espírito Santo nos guia a nos dirigir a Deus e chamar Deus de Pai essa relação íntima filial porém respeitosa respeitosa às vezes o pessoal fala de Jesus é tão fofinho ele tão gostosinho quentinho tem um pessoal aí na internet que fala de Jesus assim peraí ele é o teu rei ele pode ser o teu irmão mas ele é teu rei então tem respeito também tem respeito também mas eu posso me chegar a Deus e chamá-lo de Pai é o Espírito Santo que me guia nisso a pessoa que está na carne ela está debaixo do Espírito de escravidão e de servidão ela não consegue ver Deus como pai sempre vai ver Deus como patrão como carrasco um Deus mal um juiz a quem ele vai prestar conta mas o Espírito de Deus me guia até o pai chamando de Abba que é uma que é uma palavra aramaica não é hebraica é aramaica e que é traduzido às vezes como paizinho fala de uma relação íntima de um reconhecimento amoroso de um filho para com o pai o Espírito de Deus guia o crente a Deus para chamá-lo de pai como um filho que chega para o pai em busca de proteção provisão perdão comunhão abrir o coração falar com ele é maravilhoso Jesus nos ensinou a orar sim como é que começa a oração do pai nosso pai nosso que está nos céus só o Espírito só pelo Espírito de Deus uma pessoa verdadeiramente se chega a Deus para tratá-lo como pai porque na carne Deus é aquele que passou a lei que lhe condena e vai ser o juiz que vai pronunciar a sentença de morte e sofrimento eterno mas pelo Espírito de Cristo eu posso chamá-lo me dirigir a ele como sendo pai nós não recebemos verso 15 o Espírito de escravidão para viver aterrorizado gente o descrente que não conhece a Deus como pai ele se sente nesse Espírito de escravidão e ele vive aterrorizado alguns negam isso mas há um medo há um pavor há uma incerteza das realidades eternas o que vem depois da morte qual a razão de existir alguma coisa e nada ou não nada ou por que eu estou nesse mundo então uma série de questões existenciais cuja falta de resposta traz terror angústia para muitas pessoas que vivem nesse mundo a gente não sabe como em desespero mas você recebeu um outro Espírito não o Espírito de escravidão desse mundo lei pecado e morte você recebeu o Espírito de adoção que Deus mandou para o seu coração pelo qual você pode chamar Deus de pai e existe coisa melhor do que isso por que que a gente esquece disso quando a gente fala do Espírito Santo a gente quer falar de tanta outra coisa só isso aqui já bastaria que o Espírito Santo capacita você a chegar a Deus e ali chorar diante dele confessar seus pecados pedir ajuda proteção derramar seu coração que tempo maravilhoso é esse não é que quando a gente diariamente faz isso de todo o nosso coração do verso 16 ao verso 17 nós temos a sexta operação do Espírito Santo onde Paulo fala que o Espírito Santo testifica da nossa salvação e da nossa herança verso 16 o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus ora se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e com herdeiros e com herdeiros com Cristo se com ele sofremos também com ele seremos glorificados aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a certeza da salvação é o resultado da ação do Espírito Santo na vida daquele que está em Cristo Jesus e Calvino chamou esse tipo de certeza aqui o nível mais elevado de certeza que alguém pode ter que é quando o Espírito Santo testifica o nosso espírito de que somos filhos de Deus como é que a gente tem certeza de que nós estamos incluídos aqui de que nós somos salvos como é que você tem certeza geralmente você faz uma conta você olha para a Bíblia e você vê na Bíblia que a pessoa que é crente teve uma experiência de conversão aí você olha para você e diz eu tive uma experiência de conversão você lê na Bíblia que a pessoa que é crente ela confia em Deus você olha para você e diz eu confio em Deus às vezes vacilo mas eu tenho confiança em Deus você lê na Bíblia que a Bíblia diz que para você ser salvo você tem que crer em Jesus Cristo como seu salvador aí você olha para você e você diz eu creio em Jesus Cristo como seu salvador então 1 mais 1 igual a 2 então esse é o retrato a Bíblia traz o retrato do salvo eu olho para mim faço a comparação e chego à conclusão deduzo que eu sou salvo porque eu vejo em mim aquelas marcas que a Bíblia diz de alguém que é convertido então esse é um nível de certeza que envolve raciocínio dedução e conclusão mas tem um nível de certeza que é mais profundo ainda é quando o próprio Espírito de Deus diz no meu ouvido você é meu não faz conta não faz cálculo não faz comparação ele simplesmente testifica lá dentro aquela sensação aquele sentimento íntimo que você é de Deus eu gosto de ilustrar isso aqui com experiência alguns podem ter ouvido já mas eu vou contar assim mesmo quando eu fui fazer o doutorado em teologia nos Estados Unidos seminário de Westminster depois de ter cursado quase 3 anos eles vieram com uma exigência que eu fosse fazer algumas matérias num seminário liberal por que eu vou estudar liberalismo teológico eu sou conservador não você precisa saber como é que eles pensam para você poder ter o título de PHD em teologia você precisa ter essa pluralidade de formação escolha um seminário aí a minha esposa é holandesa o pai dela tinha contatos na Holanda me lembrei que lá tinha um seminário bastante liberal que era o seminário da igreja reformada holandesa que hoje é completamente quase que completamente liberal e aí nós fomos morar na Holanda e eles designaram então eu tinha que fazer umas quatro disciplinas uma série de provas e tudo para poder completar meu grau eles designaram um tutor para me orientar esse tutor esse teólogo lá ele tinha sido auxiliar do famoso Herman Riederbos Riederbos era um dos grandes teólogos holandeses escreveu um livro que se você puder ler você vai gostar o pensamento do apóstolo Paulo dessa grossura em português é o melhor livro de teologia paulina que eu conheço Riederbos era um homem fiel a Deus as escrituras e extremamente qualificado extremamente preparado eu não tive o privilégio de estudar com ele mas eu disse ah eu vou estudar com o auxiliar dele o assistente dele era completamente liberal ele nem acredita ele eu soube depois depois que eu tinha saído lá da Holanda ele entrou com um pedido na igreja reformada holandesa para a igreja abandonar a doutrina de que Cristo morreu pelos nossos pecados que ele teria morrido só para nos dar o exemplo de como alguém deve servir a Deus até a morte Cristo não morreu por ninguém ele morreu para dar o exemplo foi o meu professor ele foi o meu orientador tá certo então quando ele soube que eu estava vindo de Westminster ele pegou uma relação de livros de liberais alemães franceses católicos e disse o senhor tem que ler isso aqui e durante oito meses eu não fiz outra coisa se não encher minha mente de dúvida ler os liberais os caras consistentes o pensamento muito lógico gente com doutorado em tudo quanto é área Cambridge, Oxford Princeton gente top não é? e Thumbigen na Alemanha esses eram os piores não é? Karl Barth o Rudolf Buchmann então nem se fala na minha área que é Novo Testamento e todos eles nenhum deles acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus a Bíblia está cheia de erro os discípulos inventaram a história da ressurreição Jesus nunca ressuscitou ele ressuscitou no querigma na pregação na memória dos seus discípulos oito meses eu lendo esse lixo depois de oito meses eu não conseguia nem orar mais eu me ajoelhava ao lado da cama para orar eu não tinha certeza de que tinha alguém do outro lado para me escutar foi um mês de sofrimento de angústia aquilo que os puritanos chamam de a noite da alma a minha alma entrou na escuridão em trevas eu não conseguia orar passei um mês praticamente sem orar sem buscar a Deus no fim quando eu não aguentava mais não é? não aguentava mais e é interessante de que durante meu ponto é esse é que durante esse mês eu não consegui abandonar a Deus e a Cristo apesar de todas as dúvidas apesar de todos os questionamentos eu não consegui fazer isso porque alguma coisa lá dentro me prendia todas as outras bases do conhecimento e tudo foram erodidas foram abaladas mas havia alguma coisa lá dentro finalmente eu liguei para o meu orientador nos Estados Unidos dizendo olha eu estou aqui aperreado como a gente diz lá no Nordeste porque esse meu professor aqui é muito custoso como vocês dizem aqui em Goiânia ele é muito custoso e ele está me dando um tempo ruim assim ele disse o pastor disse qual é o problema? disse olha porque tem isso aqui tem essa dúvida aqui tem essa questão ele disse ah faz o seguinte anota aí aí ele saiu me dando uma lista de livros de artigos lê isso aí que é gente tão qualificada quanto aí o teu professor lê aí e foi o que me salvou humanamente falando né a minha eu precisava entender eu precisava compreender certas coisas e essas leituras salvaram a minha fé por assim dizer mas eu nunca eu nunca deixei de crer no meu coração e eu atribuo isso ao testemunho interno do Espírito Santo todos os outros argumentos foram embora mas ficou aquela certeza aquela voz que dizia você é meu lá dentro lá dentro saí de lá mais crente do que entrei graças a Deus hoje estou aqui mas eu posso dizer para vocês eu sei o que é esse testemunho interno do Espírito Santo é o nível de certeza mais elevado que você pode ter que ele é inabalável ninguém arranca isso de você é o que a gente chama da perseverança dos crentes o crente verdadeiro ele vai ele pode passar por provação por dúvida por questionamento mas ele nunca vai virar definitivamente e finalmente as costas para Deus até o dia da sua morte Deus vai mantê-lo porque o Espírito Santo testifica no coração dele você é de Cristo por isso que ele não perde a salvação por isso que ele não abandona por isso que o crente verdadeiro não volta atrás ainda que ele tenha esses momentos de questionamento a fé verdadeira pergunta viu gente a fé verdadeira questiona fé que não questiona na verdade ela é mais um fanatismo mas a fé verdadeira ela quer entender ela quer compreender as coisas em que ela acredita como disse Agostinho eu creio por isso eu entendo muito bem o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus que coisa maravilhosa é a certeza da salvação não é a gente saber isso ter essa segurança no meio das dificuldades isso sustenta a gente na dor na doença na perda dos bens nos relacionamentos estragados nas perspectivas frustradas de negócio e planos que não dão certo isso conforta o coração da gente sabendo que o nosso Deus está conosco e que nós somos filhos e não somente filhos verso 17 se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo um dia esse mundo vai ser nosso como está na traseira do caminhão não sou dono do mundo mas sou filho do dono já vi isso tantas vezes a teologia de caminhão tem quanta coisa engraçada essa é verdade nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus estamos caminhando para o fim gente rapidinho número 7 o Espírito Santo nos conforta em meio aos sofrimentos presentes verso 18 porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus pois a criação está sujeita a vaidade não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora e não somente ela mas também nós que temos as primícias do espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo porque na esperança fomos salvos ora esperança que se vê não é esperança pois o que alguém vê como espera mas se esperamos o que não vemos com paciência o aguardamos eu vou juntar com mais um ponto aqui que eu acho que faz sentido também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos vocês perceberam que três vezes o apóstolo Paulo fala de gemidos aqui primeiro ele fala da criação gemendo daí do verso 18 até o verso 22 verso 22 termina assim sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora nos versos anteriores ele descreveu o caos em que o mundo ficou depois do pecado quando houve o pecado original Deus disse a Adão maldita é a terra por tua causa então a maldição veio sobre a terra por causa do pecado daquele que tinha sido constituído como gerente do mundo o ápice da criação de Deus ele caiu e com a queda dele ele trouxe morte não somente para ele mas para toda a criação maldita é a terra por tua causa então desde Adão até hoje a criação geme ela geme debaixo do pecado os estertores da criação terremotos secas pandemias pestes desgraças a natureza inimiga e hostil ao homem então são é o mundo criado em dores de parto de parto que parto esperando como ele Paulo diz aqui a revelação dos filhos de Deus esperando que Cristo venha para fazer o novo céu e a nova terra então o mundo está em convulsão o crente entende isso ele olha para o mundo e quando ele vê essas catástrofes e todas essas coisas ele lembra maldita é a terra por tua causa ele lembra que a criação está gemendo porque ela está sujeita a vaidade que é outro nome para pecado por conta daquilo que aconteceu verso 21 a criação está na esperança de que será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus quando Cristo vier os filhos de Deus serão manifestados em glória e Deus vai transformar esse mundo num mundo novo um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça segunda de Pedro capítulo 3 apocalipse de 20 a 22 leia lá a descrição Isaías 60 a 66 leia a descrição do novo céu e da nova terra que Deus vai fazer quando Cristo voltará e a criação sabe disso e ela geme ela está gemendo esperando a chegada de Cristo para ser liberta finalmente dessa escravidão a que Adão sujeitou o mundo com o pecado mas tem outro gemido mencionado aqui pelo apóstolo Paulo que é o nosso verso 23 e não somente ela a criação está gemendo mas também nós que temos as primícias do espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo primícias do espírito o que era uma primícia quando um fazendeiro plantava trigo e ele ia vender na cidade ele pegava a primeira colheita os primeiros frutos chamaram de primícias por isso de primeiro e mais excelentes e ele levava lá para o mercado e vendia a colheita toda com base naquela amostra a primícia era uma amostra do que ele tinha plantado e o que o campo tinha produzido então a pessoa comprava com base naquilo ali aquilo ali as primícias representavam o restante Paulo diz que nós temos as primícias do espírito ou seja aquilo que o espírito santo vai fazer na eternidade santidade alegria conhecimento de Deus vocês já imaginaram não ter pecado dentro de você eu penso nisso com muita frequência eu não consigo imaginar como é eu não ter pecado eu poder fazer o bem sem luta não ter esse conflito interior diante das coisas das pessoas e da vida como é isso eu não sei eu sei um pouco porque o espírito santo me transmite isso transmite a você que tem o espírito santo ele traz um pouco de santidade de alegria de gozo do conhecimento de Deus da glória de Cristo as primícias nós já temos as primícias uma amostra do que é que Deus vai fazer em nós nós temos e por isso a gente geme dizendo assim ó Deus quando é que vai passar isso aqui quando é que esse vale de lágrimas vai terminar aqui quando é que esse mundo marcado pelo pecado morte doença crueldade violência corrupção injustiça desonestidade quando é que isso vai passar Deus e o crente verdadeiro ele geme e ele geme não de revolta contra essas coisas mas ele geme esperando a nova criação também assim como a criação geme esperando a nova criação nós gememos esperando a nova criação todo crente verdadeiro geme não é pecado você gemer não meu irmão viu não é pecado não não é falta de fé não você chegar diante de Deus e dizer Deus eu não aguento mais essa doença dos meus pais que se arrastam por tanto tempo minha vida toda dedicada a isso quando é que isso vai terminar meu filho que é difícil é um filho excepcional minha vida toda estou cuidando e eu sei que o senhor faz dele um motivo de alegria para mim mas às vezes é pesado meu casamento meu marido descrente inimigo que me trai como é que essa doença que eu descobri agora que me dá poucos meses de vida senhor essa situação financeira onde minha conta é na ponta do lápis todo dia para fazer bater essa dívida enorme que eu contraí por contra do sócio que me enganou quando é que isso tudo vai passar não é pecado gemer não meu irmão todos nós gememos de uma causa por uma causa ou por outra isso faz parte desse estado em que nós estamos aqui mas graças a Deus porque tem o terceiro que geme que é o Espírito Santo ele diz aqui no verso 26 também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis a criação geme nós gememos e o Espírito Santo geme ele geme quando ele intercede por nós gemidos inexprimíveis aqui não tem nada a ver com o dom de línguas é o Espírito que geme aqui tem pessoas que acham que esse texto Paulo está falando do dom de línguas que línguas são gemidos inexprimíveis está falando do Espírito Santo é só ver a sequência criação geme nós gememos a humanidade redimida e o Espírito Santo que por ordem de Deus intercede por nós faz isso com gemidos inexprimíveis eu não sei como explicar isso da mesma forma que eu não sei explicar a plena humanidade de Cristo Cristo se tornou homem verdadeiro sendo verdadeiro Deus quem é que morreu na cruz se ele é verdadeiro Deus porque que ele chorava porque que ele sentia fome porque que ele sentia dor porque que ele teve pavor da morte a gente enfrenta esses mistérios que a Bíblia diz e aqui mais um o Espírito intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis é como se ele falasse com o Pai Deus Filho Deus Espírito Santo falando com Deus Pai por aqueles por quem Deus Filho morreu e redimiu suplicando em gemidos profundos que palavras não podem exprimir que Deus me conforte que o Pai me sustente que o Pai não me condene pelos meus pecados que o Pai me ajude a passar por esse vale da sombra da morte porque que o Espírito Santo faz isso porque eu não sei orar como convém não é isso que diz aí verso 26 o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém a gente não sabe o que pedir já se viu nessa situação eu tenho certeza descobriu que o filho está nas drogas de repente a filha apareceu grávida o que é que eu faço Deus eu não sei nem o que pedir peço para matar o cabra que engravidou minha filha é não é às vezes parece uma oração justa não é mas minha filha teve parte também vou orar para ela morrer também não é não não é o que é que eu faço quantas vezes na vida você não sabia o que pedir a Deus não é verdade a situação humana é tão complexa que você não sabe qual a melhor coisa e é aí que o Espírito Santo vem interceder por nós eu gosto desse versículo entre outras coisas porque ele ajuda a gente a entender a falácia daqueles que tem um livrinho que eu li uma vez esqueço o nome agora de Poyong Jo Poyong ou Cho como eles dizem aqui é a quarta dimensão ele está falando a respeito da oração e por que as pessoas não obtêm aquilo que eles pedem a Deus você pede a Deus uma bicicleta genérica por exemplo Deus eu quero uma bicicleta e você nunca ganha por que? porque você devia dizer a Deus exatamente o que você quer eu quero uma bicicleta vermelha com marcha da marca Calói e que tem uma buzininha que faz trim, trim, trim você tem que dizer a Deus exatamente o que você quer lembram desse livro? esse livro fez sucesso ele veio na onda é mais de um daqueles modismos que teve no meio evangélico da chamada palavra da fé que você determina a Deus Deus eu determino que isso aconteça e tem que ser assim 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 eu fico pensando que Paulo não ia se dar bem nisso aí porque ele disse que a gente não sabe orar como convém se eu não sei orar como convém como é que eu vou dizer a Deus? os detalhes da resposta de Deus é preciso mais fé para você dizer a Deus assim Deus eu me submeto a tua vontade do que você chegar e determinar a Deus a resposta que você quer precisa mais fé para você dizer a Deus Deus eu quero eu estou disposto a ir para o Afeganistão ser missionário se essa for a tua vontade preciso mais fé para você dizer isso do que você dizer assim Deus eu quero casar com um gato louro de olho azul advogado que tem bastante dinheiro e que more perto do flamboyant a gente pensa que precisa de fé para isso mais fé é você dizer assim Deus se o senhor quiser que eu case eu caso se não eu te servirei solteiro solteira do mesmo jeito preciso mais fé para fazer isso do que você dizer a Deus os detalhes da pessoa com quem você vai casar nós não sabemos orar como convém gente somos limitados a gente não conhece a extensão de todas as coisas por isso que Deus mandou o Espírito Santo ao nosso coração e ele intercede por nós é igual a história daquele menino que chegou da escola feliz da vida voltou para casa e aí na entrada de casa passou pelo jardim e resolveu fazer um buquê de flores para a mamãe e aí saiu pegando de tudo pegou urtiga pegou erva daninha misturou com flores e tudo mais e entrando para deixar para a mãe aí o papai peraí peraí papai saiu tirando aquelas ervas daninhas quando ele chegou para a mamãe era um buquê de rosas maravilhoso a gente ora e o Espírito Santo pera 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 quando a oração chega no pai chega na medida porque ele intercede por nós ele nos prepara ele guia de tal forma que a oração chega na presença de Deus a criação geme a gente geme e o Espírito geme por nós segundo veja só verso 27 aquele que sonda os corações que é Deus sabe qual é a mente do Espírito o que é que o Espírito tem em mente quando ele está intercedendo por nós porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos e eu termino dizendo aqui que a vontade de Deus não é somente que o Espírito Santo interceda por nós a vontade de Deus é que tudo contribua para o nosso bem verso 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito por conta aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou a vontade de Deus não é somente que o Espírito interceda por nós a vontade de Deus é que todas as coisas contribuam para o meu bem bem aqui não é bem tipo assim você ter dinheiro ter saúde não bem aqui no texto é você ser igual a Jesus não é verso 29 ele nos predestinou para sermos conformes a imagem de seu filho Jesus Cristo esse é o bem maior que Deus tem vista para nós aqui nesse mundo é por isso que o Espírito Santo intercede e a providência de Deus faz todas as coisas cooperarem para isso a dor o sofrimento a alegria a felicidade relacionamentos a história em si tudo caminha para isso para o seu bem é para isso que o Espírito Santo intercede para o seu bem para que você seja igual ao Senhor Jesus tudo Deus faz com que coopere e é claro eu não vou entrar aqui agora nessa famosa cadeia essa corrente de vários elos onde Paulo explica quem são esses são aqueles que Deus conheceu lá na eternidade conhecer aqui era no sentido de amar Deus amou Deus escolheu Deus predestinou Deus chamou Deus justificou e Deus glorificou esses que fazem parte do seu povo é esse povo que Deus deu o seu Espírito Santo tudo bem gente eu termino aqui falando a minha fala a respeito do papel do Espírito Santo na vida do crente eu espero que tenha ficado muito claro eu queria dizer algumas coisas para concluir primeiro que isso aqui é tão simples mas ao mesmo tempo tão profundo e maravilhoso que diante dessas realidades que o Espírito Santo faz aqui nós precisamos ter cuidado para não dar destaque a outras operações do Espírito Santo que não são fundamentais como essa por exemplo o Espírito aplica a obra de Cristo ele me inclina a agradar a Deus ele habita em mim ele mortifica minha carne me guia como filho de Deus testifica da minha salvação conforta em meio ao sofrimento intercede por mim é isso que o Espírito Santo faz então as vezes o que acontece as pessoas dão muita ênfase aos dons extraordinários do Espírito Santo língua, profecia visão, etc e não conhecem nada disso aqui não falam sobre isso não pregam sobre isso escuta o ministério de pastores que só falam das coisas espetaculares e vê se eles falam por exemplo a respeito disso aqui do Espírito Santo testificando no coração de que você de fato é filho de Deus do Espírito Santo levando você a mortificar a carne do Espírito Santo gemendo por você Deus fazendo tudo colaborar para o seu bem não vai só enfatizar cura, libertação campanha, propósito e tudo mais gira em torno disso aqui e reduz a obra do Espírito Santo a uma série de dons quando o mais importante o básico da atuação do Espírito Santo está aqui exposta de maneira clara pelo apóstolo Paulo então essa é a primeira aplicação que eu queria fazer segunda a vida no Espírito ela não você notou que tem pouca coisa a ver com emoção eu sempre perguntei a Deus isso aqui Deus eu queria tanto sentir mais eu queria chorar mais eu queria me sentir arrupiado assim quando o Espírito Santo tem gente que diz que fica quando o Espírito Santo está fazendo alguma coisa pelo assim tudo assim gente que se emociona gente que chora eu sou meio eu não sei racional eu não sei eu não consigo chorar com com facilidade ou me emocionar com facilidade já chorei muito de raiva inclusive mas mas eu não sou assim mas você nota que ele não está falando de emoções aqui não é não são emoções que estão em vista aqui o que está em vista aqui é a atitude é maneira de viver são ações são obras são atos e pouca coisa sobre emoção não é que não possa ter algumas pessoas são mais emotivas do que outras mas o que eu quero dizer é que você não julgue a obra do Espírito Santo na sua vida pela quantidade de lágrimas que você derrama ou que você vê outras pessoas derramando porque quando você examina o que é que a Bíblia diz o que é que o Espírito Santo faz as emoções não tem esse papel tão importante assim como parece não é o mais correto é você andar diariamente na certeza que é filho de Deus consolado pelo Espírito Santo no meio das aflições guiado para as coisas de Deus para amar a Deus e fazer a vontade de Deus mortificando os desejos da carne e dizendo não para o pecado essa é a vida cristã normal que Deus espera de cada um de nós se ele quiser lhe dar um sonho a visão a profecia ele vai porque ele é Deus mas eu não creio que ele queira que a gente viva na expectativa dessas coisas eu creio que ele quer que a gente viva dessa forma aqui e se ele quiser fazer mais alguma coisa ele vai fazer amém? pronto eu creio que era isso que eu queria dizer tem mais uma anotação aqui perceba a harmonia que há entre a obra do Espírito Santo e a minha própria decisão você percebe que Paulo uma hora ele diz o Espírito Santo faz isso aqui outra hora ele diz você tem que fazer isso aqui uma hora sou eu que gemo mas outra hora é o Espírito Santo que geme então essa essa obra junta conjunta do Espírito Santo com a minha vontade regenerada é maravilhosa eu naturalmente voluntariamente vou fazer aquilo que o Espírito Santo quer mas eu sei que eu estou fazendo aquilo porque o Espírito Santo está me levando a fazer então há um casamento maravilhoso aqui que a gente pode perceber no texto você quer essa vida no Espírito? prático o que é que está entristecendo o Espírito Santo na sua vida? geralmente é pecado geralmente é pecado confesse a Deus e não somente confesse seus pecados a Deus talvez você tenha que confessar alguém talvez você tenha que se reconciliar alguém talvez você tenha que devolver alguma coisa talvez você tenha que romper um relacionamento parar um certo negócio nada dessas coisas valem a pena a vida no Espírito supera tudo isso e é maravilhoso viver assim mas a gente começa lembrando aquilo que o apóstolo Paulo disse não entristeçam o Espírito Santo de Deus com arrependimento confissão nós podemos contar com o perdão de Deus para começar uma vida abençoada e cheia do Espírito amém vamos orar gente vamos ficar em pé convidar já o pastor Gêmeos a via frente pastor pai querido te damos graças pelo teu Espírito que habita em nós te damos graças que nós podemos agora livres do pecado e da lei podemos viver no Espírito uma vida que te agrada Senhor essas verdades às vezes parecem tão remotas e distantes de nós nos ajuda a praticá-las a vivê-las dia a dia para a glória do teu nome enquanto gememos na expectativa da chegada da vida eterna em Cristo Jesus o novo céu e a nova terra onde habita a justiça abençoa cada um dos teus filhos e filhas que está aqui nessa noite que está sofrendo gemendo no íntimo que o Senhor queira consolar e o Senhor faça use todas estas coisas para o bem desses queridos é o que nós pedimos em nome de Jesus amém baixe nossos conteúdos gratuitamente acesse o canal pelo link na descrição